Boa noite a todos, meu forte saraba a todos vocês, meu nome é pai Rafael Cigano e hoje você vai aprender a fazer comigo um defumador pra gira de Exu. Você que tem casa aberta, quer fazer um defumador na gira de Exu, geralmente só usa aquele defumador tradicional, que é aquele defumador de casa de Macumba, que já vende lá aqueles copos. Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o defumador direto da casa de Exu, tá? Primeira coisa que eu vou usar é um defumador antigo, tá? Porque o axé é passado, a gente repassa. Nesse defumador antigo eu tenho enxofre, tá? Tenho enxofre e também tenho esterco de vaca, tá? Eu tô usando esse mega liquidificador aqui, que é o que eu já uso normalmente pra fazer pó, né? Então eu vou botar esse antigo aqui, tá vendo? Eu vou botar sal grosso, ó, um cunhado de sal grosso. Não vou nem botar um cunhado, porque geralmente o sal grosso, ele estrala, sabe? Ele estoura. Outra coisa que eu vou botar, ó, louro, folha de louro. Não tem quantidade, gente, você pode botar, ó. Tem que as pessoas perguntam, Rafael, qual é a quantidade? Não tem quantidade, tá? Pode botar bastante aqui, sem problema nenhum. Eu vou botar um pouco mais de esterco, esterco de boi, tá? Esse aqui já tá bem triturado, olha como tá, ó. Esse aqui veio lá de São Paulo, veio da casa de uma filha de santo, da Helena. Vou botar aqui, ó, bastante. Porque essa é a base que eu uso, entendeu? Essa é a base que eu aprendi. A base que eu aprendi foi essa, entendeu? Então bota aqui, acho que tem bastante. Vou botar folhas de eucalipto. Folha de eucalipto. Ó, folha de eucalipto. Geralmente compra seca. No mercado, o livro vende. Rafael, pra que serve esse defumador? Esse defumador serve pra estabilizar e defender a gira contra a negatividade. Porque eu não sei se vocês sabem, a gira de Exu, ela é uma gira muito carregada. Então a gente faz esse tipo de defumador pra proteger a casa contra negatividades que não tem, assim, não tem, não tem previsão que vão chegar, sabe? Inimigos do axé, do terreiro. Não sei se vocês sabem, existe muita maldade, né? Existe muita maldade. Outra coisa que eu vou usar é a sálvia. Olha a sálvia. Sálvia. Sálvia também encontra pelo Mercado Livre, tá? Muito fácil de encontrar. Vou botar sálvia. Então eu vou botar tudo que eu vou precisar pro outro defumador que eu vou fazer. Vou fazer defumador pra gira de direita. Outra coisa que eu vou botar aqui é canela em pau. Esse triturador, esse liquidificador, ele bate a canela em pau. Mas tem uns que não bate. Então aí você vai ter que comprar a canela em pó. Rafael, por que eu não compro a canela em pó do que a canela em pau? Porque a canela em pau, ela queima mais devagar na hora da defumação. E quando você faz um pó, o pó queima muito rápido. Aí toda hora você tem que ficar botando. Toda hora tem que ficar botando. Toda hora tem que ficar botando, entendeu? Vou botar aqui poucos anis estrelados. Pra dar um cheiro. E esse defumador aqui, gente, a gente faz pra defesa do terreiro. Defesa do terreiro. Eu vou tampar, tampar ele. E vou bater. Ah, falta uma coisa. Falta charuto. Aqui dentro, a folha de fumo. Então a gente vai botar charuto. Eu vou botar uns quatro charutos aqui. Pra não dar um cheiro também muito forte na hora do defumador. Porque a folha de fumo tem um poder extremo, tá? Pra combater energia negativa. Pra tirar energia negativa. Vamos aqui, vamos trabalhar. Trabalhar. Vamos ver como é que tá agora, né? Ainda precisa ainda de um... Quase lá. O que que eu vou fazer agora, gente, ó? Vou pegar um albidá. Ou uma bacia aqui, ó. Vou pegar essa bacia que não tem problema. E vou virar aqui e vou bater as partes que não tá sendo triturada. Eu acho que como ficou muito pó embaixo, tem algumas partes que não tá sendo triturada. Então a gente vai trabalhar aqui, não tem problema. Vamos trabalhar. É o charuto, algumas canelas. A gente vai aqui, ó. Até ficar bem fininho. A gente tá fazendo agora, é muitos vídeos de ensinamento, né? Eles tão prestando, sendo que tão fazendo bastante vídeo de ensinamento que as pessoas tão gostando. Show de bola. Tá interessante. Tá interessante, mas precisa de mais um pouco. É, Rafael, esse defumador fica com cheiro bom? Não. Esse defumador aqui não é aquele defumador cheiroso que você usa pra defumar, pra deixar o ambiente cheiroso. Não, não é. E esse defumador, gente, é um defumador muito antigo. Não sou eu que criei, nem eu que inventei, não. Um defumador muito antigo. Tá interessante. Muito bom, gente. Só o pó. Só tem o pó. Ó. Esse triturador é muito bom, gente. Ó, só o pó, gente, ó. E aqui, tá pronto essa parte, né? Tá pronto essa parte, ó. As meninas conseguiram uma coisa aqui pra mim, eu vou botar aqui agora. As meninas conseguiram uma coisa aqui pra mim, eu vou mostrar pra vocês, ó. A primeira é casca de alho, ó. Vou botar aqui. Não vou nem bater essa casca de alecrim, vou deixar aqui mesmo. E o outro é pó de café, gente, ó. Pó de café. Ah, qual é a marca do pó de café? Pelo amor de Deus, né? Qual é a marca do pó de café? Não, não é a marca do pó de café. É pó de café que você vai usar, ó. Você pode botar aqui, é... Alecrim. Eu não vou botar porque não é a tradição, mas você pode botar. É bom. Alfazema é bom também. Não tem problema. Né? Olha, gente. Tá vendo? Isso aqui é o defumador. Vou mostrar fazendo defumação. Bom, gente, agora eu fiz o defumador, né? Botei aqui no algodão, que geralmente quando vai fazer defumador na casa de Exu, eu não pego o turíbulo, né? Pega aqui, ó, o algodão. Tá bem, ó, aceso, ó, o tição. As pessoas perguntam o que é tição. Então, os antigos falam, né? E principalmente dos Exu também, que tição é isso aqui, ó. Se eu pisei no tição, espalhei brasa. Quem tem medo de Exu não sai de casa. Ó, vamos ver o defumador agora? Ó. Pouco, pouco, pouco. Usei pouquinho, ó. Bem pouco, ó. Tá vendo? É um cheiro específico. Ó. Tirar, né? Negatividade. Cabrunco dos outros também. É bom. Vou tomar um pouquinho aqui. O Teresinha! Passa o defumador lá em cima. Pra tirar desse pouco. Passa o defumador lá em cima. Pede pra Maria passar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, meu forte saravá a todos vocês. E... Salve, Exu e Exu. Tchau! Tchau! Tchau!